Música Governo se instala a jardim completa, o façado público e abidou a cadeira rumo. Foi na leis, né? Governo e o secretário-estado, assunto toponímia na organização urbana, a moto com a autoridade, a administração, o município de Li, terras na propriedade, na entidade, o estado de Siraceluk, e a evitação da comunidade, durante a atividade de negocio e abidou a cadeira rumo, e considera fatos de refeições para o estado. Ministro de Obras Públicas, Samuel Marsala Teten, Governo Planuona, instala jardim e da, e fatos de refeições, o naran jardim largo abidou a cadeira rumo, onde cidadão roto e passa ferias com a família. Ministro de Obras Públicas, Samuel Marsala Teton, Ministro da Urbana,